Polícia Militar e a Vara da Infância e Juventude de Rio Preto realizam hoje uma operação e cumprem 52 mandados de busca e apreensão a adolescentes envolvidos em crimes. A repórter Melissa Alcântara ao vivo tem as informações pra gente. E aí Melissa, como é que tá a movimentação? Bom dia. Olá, Cris da Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, os adolescentes trazidos aqui para serem ouvidos pelo juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto são todos reincidentes em crimes. Na sua maioria, tráfico de drogas, furto de veículos e também roubos. Dos 52 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje, oito menores já foram levados direto para a cadeia pública e de lá vão para a Fundação Casa. Os outros 44 foram trazidos aqui, como a gente disse, para o fórum para explicar por que não tem cumprido as medidas em meio aberto. Como, por exemplo, comparecer em juízo quando solicitado. Depois de uma avaliação, o juiz decide se é ou não caso de internação. Vamos ouvir agora o que o juiz da Vara da Infância e Juventude falou sobre essa operação. É uma confusão, talvez, em razão da idade, aquela autossuficiência de achar que sabe tudo. E o que nós queremos deixar para eles um recado bem claro é que fique longe do crime. Adolescente tem que estudar e trabalhar. Adolescente que vai se envolver no crime vai sofrer as consequências da lei. A operação, batizada de Adolescentes Longe do Crime, tem o objetivo aí de diminuir, então, o número de menores reincidentes em crimes que já estão, não é, Casagrande, cumprindo alguma pena em liberdade. Voltamos com você. E me diz uma coisa, Marilice, a movimentação por aí, como é que está nesse momento? Tem aí chegado novos adolescentes ou os que vieram na parte da manhã, agora deu uma tranquilizada aí na movimentação no fórum? Agora está bem mais tranquilo, viu, Casagrande? Mas quando a gente esteve aqui, mais cedo, teve um momento que chegaram três, quatro viaturas, todas cheias de adolescentes. A gente ouviu que quase todos os mandados foram cumpridos com sucesso. Muitos adolescentes entraram, estão sendo ouvidos neste momento. Alguns já foram e já tiveram a notícia sobre a decisão do juiz, se ele seria internado ou se teria aí uma nova chance. E agora continua esse trabalho realmente dessa conversa do juiz da Vara da Infância com esses adolescentes que foram trazidos nesse dia aqui para o Fórum de Rio Preto. Tá certo, Marilice. Obrigado pelas informações, aí trazendo informações ao vivo para a gente no nosso SBT Interior sobre essa operação. É sempre importante enfatizar o trabalho do Juizado da Infância e Juventude em conjunto com a polícia como uma forma de tentar barrar também o avanço da criminalidade entre os adolescentes. Muitos deles estão ali sem estrutura emocional e familiar nenhuma e acabam sendo seduzidos pelo mundo do tráfico, do roubo, enfim, do mundo do crime, o que é realmente muito, muito preocupante de verdade, por isso que ações são importantíssimas para tentar interromper. Mais do que isso é preciso também investimento em educação, em saúde, em esporte, lazer, porque dessa forma essa rapaziada que tem tempo para fazer coisa errada, quando tem ali a agenda ocupada por coisas que construam realmente um cidadão, aí a conversa é diferente.